Olá, pessoal! Hoje nossa vídeo-aula é sobre a função cosseno. Se você não assistiu a de função seno, dá uma olhadinha depois dessa aula, se assiste a de função seno. É importante para você, certo? E o que é mais importante? Lá no final da nossa vídeo-aula vai ter uma playlist com tudo sobre trigonometria na circunferência. Seria legal que você fizesse essa maratona para ficar craque, certo? Mas aqui, sem enrolação, como é que eu vou ensinar a vocês função cosseno? É um macete bem legal, preste atenção, um macete bem legal para você fazer o gráfico da função cosseno. Gente, eu vou apresentar aqui a vocês a função cosseno, certo? E o gráfico aqui está feito do modo, digamos assim, tradicional, certo? E eu vou explicar não dessa forma, vou explicar o macete. Mas só para apresentar aqui a função cosseno para vocês, está aqui, ó, y é igual a cosseno de x. A função cosseno é exatamente isso aqui, ó, y é igual a cosseno de x, sempre vai ser assim, certo? E o gráfico da função cosseno sempre vai ser esse, exatamente esse aqui, ó, com esse 1, com esse menos 1, com esses valores aqui, ó, no x, certo? E o que é isso aqui que está fazendo aqui? Que esse gráfico, me explica aí, ó. Ele pega aqui, ó, e faz uma tabelinha com aqueles valores, né? Que valores, professor? O ângulo 0, 90, 180, 270 e 360, certo? Aí ele faz cosseno de 0, ó, substitui aqui, ó, no x por 0. Então, cosseno de 0 é 1, cosseno de 90, 0, cosseno de 180, menos 1, cosseno de 270, 0, cosseno de 360, é 1. Lembrando que isso aqui está irradiando, certo? E eu falei em graus que fica mais fácil você entender. Então, vamos lá. Aí ele pega aqui esses pontos, faz os pontinhos aqui, ó, no gráfico, e, ó, faz o gráfico, certo? Ok, professor, esse é o gráfico da função cosseno, é, é, e ele sempre vai ter esse formato aqui, ó, sim, ele sempre vai ter esse formato aqui, ó, parecendo um V, certo? Vou chamar de V, certo? Parece um V, ó, ok? Então, isso aqui é a função cosseno, ela vai ter esse formato. Professor, começa aqui e acaba aqui? Não, isso aqui, ó, se repetiria esse V infinitamente, ó, aqui tanto para a direita como para a esquerda. Eu poderia botar outro V aqui, ó, outro, outro, e ela vai se repetindo infinitamente, certo? Ok, professor. Professor, o que é que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que saber o que é a imagem, ó, o maior valor que um cosseno pode dar, certo? É 1, e o menor é menos 1, ó. Então, nunca vai passar disso aqui, de 1 em menos 1. Então, a gente chama isso aqui, ó, a imagem, certo? A imagem é do menos 1 até o 1. É esse intervalo aqui, ó, a imagem do menos 1 até o 1, certo? Professor, e o domínio? Gente, o domínio são os reais, porque ela é infinita, tanto para a direita como para a esquerda. Então, ó, o x, né, ele é o quê? Todos os valores que tem aqui em x, todos os valores reais, são domínio dessa função, certo? Ok, sempre vai ser assim, sempre vai ser assim, certo? E o período? Professor, o que é período? Ó, o período é esse valor de x, ó, para depois que ele faz o V, ó, vamos ver. Fez um V, ó, então aqui, ó, onde ele iniciou aqui no zero, né? Terminou aqui, ó, o período é 2π. O período sempre vai ser 2π na função cosseno, certo? Agora, vamos ver o macete? Professor, você não falou de macete nenhum até agora. Vamos ver? Agora, vamos aprender como fazer esse gráfico com o macete aqui que eu vou lhe explicar. Vamos lá? Não vai nem precisar fazer a tabela. Professor, está aqui a função, ó. Essa função é que y é igual a 1 mais 2 cosseno de x, certo? Professor, essa é a função cosseno? Não, a função cosseno sempre é essa, certo? Sempre é exatamente assim, y é igual a cosseno de x. Aqui tem um 1 aqui, né, na frente, tem um 2 aqui multiplicando o cosseno. Ela é do tipo cosseno, certo? Mas ela não é exatamente a função cosseno. E geralmente é essa que cai na prova. Professor, e aí? Você vai ter que saber fazer o gráfico dela, certo? Ou ela vai lhe dar o gráfico para você achar a função. Resumindo, quem sabe montar o gráfico, desenrola as questões, certo? Professor, e aí, como é que eu faço com esse macete aí? Eu olho para esse cara aqui, ó, para esse cara aqui, esse termo independente, está vendo? Que número é esse? É o número 1, certo? Olha, esse cara aqui, ó, que está sozinho, certo? Não é esse cara aqui, esse 2, esse 2 está multiplicando o cosseno, certo? Não é esse cara. Esse cara aqui a gente vai chamar de meio. O meio do meu gráfico. É uma linha que ela corta o gráfico bem no meio. Como assim, professor? Aí, o que é que eu faço? Você pega aqui, ó, esse 1, certo? E passa o quê? Um tracejadozinho aqui horizontal, ó, certo? E paralelo aqui o eixo do x, ó. Vou fazer um pontilhadozinho aqui, ó. Esse carinha aqui, certo? É o meio do meu gráfico, certo? Certo, professor, beleza. É o meio do gráfico 1. Esse cara aqui, né? Sozinho, exatamente. E esse 2, esse mais 2 aqui, esse número que multiplica o cosseno, certo? Esse número que multiplica o cosseno de x vai ser a minha amplitude. Grava aí esse nome, ó. Amplitude, certo? O que é amplitude? Você pensa assim, ó. O meio não é 1? O meio é 1. Aí você pensa assim, se eu andar 2 para cima, se eu andar 2 para cima, eu chego no 3. Concorda? Ok, professor. Então, eu estou no 1, que é o meio, e o 2 é amplitude. Então, você pensa assim, anda 2 para cima. Ok. Certo. E aqui, ó, anda 2 para baixo. Anda 2 para baixo, chega aonde? Chega no menos 1. Como assim, professor? Ó, eu estou no 1, 12 para cima. 2, 3. Andei 12 para cima. Agora, andando 12 para baixo. O 1 é o meio, né? 12 para baixo. Andei 1, cheguei no 0. Andei outro, cheguei no menos 1, certo? Então, ó, isso aqui é o meu máximo e o meu mínimo, certo? Professor, e naquela outra que você mostrou? O máximo era 1 e o mínimo era menos 1, certo? Ok. Professor, e agora? Agora, uma coisa interessante aqui, que eu ia esquecendo de colocar, certo? Sempre que esse cara for cosseno de x, está vendo? Cosseno de x, esses valores aqui, ó, no gráfico vão ser iguais à da função cosseno. Como assim, professor? Aqui não é cosseno de x, certo, professor? Aqui não é cosseno de x, certo? Então, quando for cosseno de x, você vai colocar aqui, ó, esses ângulos, né? Aqui é o zero, né? E pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2 e 2pi, certo? Aqui, ó, esses quatro tracinhos aqui, ó. 1 é zero, né? Aí eu boto pi sobre 2, certo? Aí eu boto pi, 3pi sobre 2, certo? São os valores de x. E 2pi. Professor, como é que seria diferente disso? Poderia, assim, ser cosseno de 2x, cosseno de x sobre 2, cosseno de 3x, cosseno de 4x e assim vai, certo? Quando for x, só x, aí você bota esses valores de x aqui, ó, normal, certo? Professor, vai ter alguma questão? Vai, próxima questão não vai ser cosseno de x, certo? Vai ser diferente. Aí a gente vai ver o que a gente faz. Beleza. E cadê o macete que eu não estou vendo, professor? Até agora você não falou desse macete. Ó, vamos lá, então. Eu vou fazer o seguinte, ó. Lembra que é em formato de v, esse v também pode ser de cabeça para baixo. A próxima questão vai ser de cabeça para baixo. Como é que eu faço o gráfico? Eu primeiro vou lá, como esse cara aqui é positivo, e esse cara aqui multiplica o cosseno. Não esse aqui, esse aqui, esse cara que multiplica o cosseno. Ele é positivo, é mais 2, aí eu começo aqui de cima, ó. Do máximo, certo? Positivo, eu começo do máximo. Aí, ó, presta atenção. Eu estou no máximo? Estou. Agora eu vou para o meio. Ó, aí eu venho nesse valor aqui de x, ó, traço aqui um pontilhado até o meio e faço outro pontinho. Ok. Então, máximo, meio. E agora? Eu vou lá no mínimo. Aí eu pego esse próximo valor de x, ó, e vou lá no mínimo. O mínimo era quanto? Menos 1, né? Aí eu vou, faço um pontilhadozinho aqui, ó. Chegou aqui, encontrou, faço mais um pontinho aqui, ó. Esse é o mínimo, certo? Então, máximo, meio, mínimo. Agora eu volto para o meio. Aí eu vou lá no próximo valor de x, ó. Aí faço um tracejadozinho aqui até o meio. Ó, encontrou, faço um ponto. Está vendo? Mais um ponto. Então, máximo, meio. Mínimo, meio. E agora eu vou lá no máximo, certo? Então, vamos lá, ó. Vou lá no máximo agora. Agora, eu pego aqui o outro valor de x e vou lá no máximo de novo, ó. Está vendo? Ó, aqui o máximo. Valor máximo aqui, ó. Deixa eu fazer bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer retinho. Acho que ficou legal. Aí eu vou e faço um pontinho. Então, vamos lá. Vamos resumir a história. Como a amplitude, né, ela é positiva, aí eu faço o quê? Começo do máximo. Máximo, meio. Mínimo, meio. Máximo, certo? E agora é só eu fazer o seguinte, ó. Ligar esses pontos, ó. Liguei esse com esse, certo? Esse com esse. Então, o máximo com meio, o meio com o mínimo, o mínimo com meio, certo? Ó, vai fazendo esse formatinho, certo? E esse meio com o máximo, certo? Está aqui, ó, meu gráfico da função cosseno. E agora, professor? Agora aquela questão da imagem, certo? A imagem, certo? A imagem é igual, certo? Que intervalo? Esse intervalo do mínimo até o máximo, ó. Do menos 1 ao 3, certo? São os valores de y, ó. Do menos 1 ao 3. Se precisar dizer, você sabe dizer, certo? Professor, e o domínio? O domínio vai ser sempre os reais, certo? Sempre os reais. Sempre os reais. Eita, nem estava aparecendo, certo? E os reais. E o período? Ó, o período é esse último cara aqui, ó. Está vendo o V? Certo? Estou chamando de V, mas não é um V, certo, pessoal? Está vendo o V? Ó, esse último valor aqui, ó, no eixo do x, ó, é o período. Então, o período aqui é 2π. Vai ser sempre 2π? Não, certo? Só vai ser 2π sempre quando for o cosseno de x, porque esses valores vão ser sempre o mesmo, né? Quando aqui for o cosseno de x, vai ser sempre aqui o quê? π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. Vamos fazer a próxima questão? Aí você vai começar a comparar uma com a outra. Vamos lá? Não sai ainda do vídeo, porque essa questão agora vai ter características diferentes. É importante você diferenciar, né? Um gráfico do outro e entender os detalhes. Vamos lá. Aqui eu botei f de x é igual a menos 2 menos 4 vezes o cosseno de x sobre 2. Professor, e aí? Mudou alguma coisa? A primeira coisa que você percebeu aqui é f de x, né? Gente, eu posso escrever y f de x tranquilamente, certo? Sem problema nenhum. Vamos fazer o passo a passo para fazer o gráfico? A primeira coisa que eu olho é esse cara aqui. É o meio, certo? Esse cara que está o quê? Sozinho, certo? Esse número que não é o número que multiplica o cosseno, certo? Ok, professor. Então, menos 2. Ok, menos 2 é o meio, certo? Esse cara também poderia estar aqui menos 2 aqui no final, certo? Não teria problema nenhum. Ele continuaria sendo o meio. Nem sempre ele vem na frente. Ele pode vir aqui atrás, certo? Podia ser menos 4 cosseno de x sobre 2. Aí, menos 2 aqui, certo? Também continuaria sendo o meio, certo? Beleza, professor. E aí? Agora eu já sei como é que eu faço. Eu vou lá no menos 2. Menos 2 vai ser o meio. Aí eu faço essa linha aqui horizontal no menos 2, certo? Ok. Isso aí a gente já aprendeu. Você já entendeu aqui a lógica. Ok, professor. E agora? Agora eu pego o menos 4. Menos 4 é o quê? Menos 4 é amplitude. Então, ele é negativo, certo? Então, vamos olhar logo para baixo. Ó, eu estou no menos 2 e eu ando 4 para baixo. Se eu andar 4 para baixo, pessoal, estou no menos 2, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, chego no menos 6, certo? E se eu estou no menos 2 e ando 4 para cima, ó. Aí eu ando 1, chego no menos 1. Aí 2, chego no 0. Aí 3, chego no 1. 4, chego no 2. Então, certo? O 2 é meu máximo e o menos 6 é o meu mínimo, certo? Tranquilo, né? Professor, e esses valores de x que você preencheu lá na outra? Cuidado. Aqui vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu preencher no final, certo? Eu vou preencher no final. Eu vou fazer logo o gráfico para você, certo? Então, vamos lá, ó. Lembra que eu falei que a amplitude lá era positiva? A amplitude aqui, ó. Deixa eu mostrar. A amplitude aqui que está de rosa era positiva, né? Por isso que eu comecei aqui, ó, do máximo. Como aqui a amplitude é negativa, é menos 4, então vou começar aqui, ó, do mínimo, certo? Então, o primeiro ponto vai ser aqui, ó. Não se esqueça que vai ser naquele formatinho de V, certo? Então, ó, vamos lá. Mínimo. Agora eu vou para onde? Para o meio. Vou pegar aqui, ó, meio. Esse próximo valor aqui de x, ó. Meio. Ó, faço um pontinho. Está vendo? E agora? Agora eu vou lá no máximo. Então, pego, ó, o próximo valor de x, ó, e vou lá no máximo, ó. No máximo. Ó, no máximo e faço um pontinho, ó. Um pontinho. Então, vamos lá. Então, mínimo, meio, máximo. Quando eu chego no máximo, eu volto para o meio, ó. Volto para o meio, ó. Aí pego o próximo valor de x, ó, faço um pontilhado. Encontrou aqui, ó, meio de novo. Lembre que o meio é essa linhazinha aqui que eu tracei, né? Então, mínimo, meio, máximo, meio. E agora eu vou lá no mínimo de novo, certo? Pego aqui o próximo valor de x, ó. Seria esse tracinho aqui, ó. Vou puxar até lá embaixo, certo? Aí vou puxar aqui, ó, do mínimo, certo? Ó. Se encontrou aqui. Aí eu marco o pontinho aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Mínimo, meio, máximo, meio, mínimo, certo? Aqui foi ao contrário, certo? Nessa outra que a gente fez. Aqui era o quê? Máximo, meio, mínimo, meio, máximo. Foi máximo duas vezes. Aqui é mínimo duas vezes. Porque esse cara aqui é negativo. Agora é só montar o gráfico, né? Vou juntar esse aqui, ó. Meio. Ô, desculpa. Mínimo com meio, certo? O meio com o máximo. Agora, o máximo para o meio. E o meio para o mínimo, certo? Montei aqui o gráfico. Professor, e aquelas outras coisas? A imagem, domínio, período. O período, o período, nessa daqui, eu vou fazer com um pouquinho mais de calma, certo? O período, como aqui não é cosseno de x, se fosse cosseno de x, lembra que eu falei? Cosseno de x, o período é 2π, certo? O período seria esse cara aqui, esse último valor de x, certo? Mas como aqui deu x sobre 2, a gente tem que fazer pela fórmula. Vou fazer primeiro o período aqui para vocês. Período é igual o quê? 2π sobre módulo de k. Ixi, professor, módulo de k, coisa difícil, não é. Certo, pessoal? Tenham calma. Ó, botei aqui a fórmula, certo? Período é 2π sobre módulo de k. Pessoal, quem é k? k é esse número que multiplica o x. Aí, vocês vão dizer, qual o número que está multiplicando x aí? x é a mesma coisa de 1x, né? 1x. Aí, ó, quem está multiplicando x é 1 meio, está vendo? 1 meio vezes x, certo? 1 meio de x. Então, o k é 1 meio. Professor, se tivesse escrito 3x, então o k era 3. Se fosse 4x, o k era 4, mas é uma fração, certo? No meu gráfico lá do seno, eu botei diferente, eu não botei fração, certo? Veja lá a aula sobre seno, que você vai ver um período diferente desse, certo? Ó, então vamos lá. 2π e o k é 1 meio. Então, o módulo de 1 meio é 1 meio, certo, pessoal? 1 meio. Aí, faço o primeiro vezes o segundo invertido, né, pessoal? 1 sobre 2 fica 2 sobre 1, certo? Aí, eu multiplico, ó. Esse 2π é como se fosse 2π sobre 1, né? Então, 2π vezes 2 dá 4π. 1 vezes 1 dá 1. Não vou nem colocar, né? 4π sobre 1 é 4π. Então, o período, que é esse último cara aqui, ó, é 4π, certo? Geralmente, só com o último você resolve as questões, certo? Você não precisaria mais de nada, não. Mas, se você quiser preencher as outras, é só pensar assim, ó. Gente, quando é cosseno, o que acontece? O período é 2π. Aqui deu 4, né? Deu o dobro. Então, todos os outros vão dar o dobro. Como assim, professor? Por exemplo, esse primeiro cara é 90, que é 2, que é π sobre 2, certo? O dobro de π sobre 2 seria 2π sobre 2, que 2π sobre 2 é a mesma coisa de π, certo? Esse outro é quem? É o π, né? Ó, o normal seria π sobre 2 e π. Quem seria o dobro de π? 2π, certo? 2π. Esse cara aqui, ó, 3π sobre 2, o dobro disso seria o quê? 6π sobre 2, certo? Sendo que 6π dividido por 2 daria 3π, certo? Ok, professor. Então, esses seriam os valores de x, certo? O período é 4π. Você não precisaria nem fazer esses outros, certo? Eu fiz só para ficar tudo completinho. Professor, e a imagem que você botou nas outras? Imagem. Imagem é esse intervalo, ó, do mínimo até o máximo, certo? Ó, do menos 6 ao 2, certo? Menos 6, ó, coxetezinho, ó, do menos 6 ao 2, certo? E o domínio sempre aqui é os reais, certo? Os reais. Tranquilo? Então, ó, facinho de fazer pelo macete, certo? Se gostou aí, curta, compartilha, comenta e manda esse link aí lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp da sua sala. Até uma próxima.